Eu começo com Patrícia Piazza, que está acompanhando essa operação. Ela está na sede da Polícia Federal e nós estamos falando de um esquema milionário que até helicópteros foram encontrados. Patrícia, bom dia pra você. Oi, Luares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Um esquema milionário, como você disse. Foram 400 quilos de cocaína apreendidos aí só de droga. O prejuízo foi de mais de 20 milhões de reais pra esse esquema de tráfico internacional de drogas. Dois helicópteros também foram apreendidos, inclusive estão aqui na porta da Polícia Federal. Quem passa pode observar que esses helicópteros deve estar se perguntando o que se trata. Se trata dessa operação realizada pela PF, junto também com a parceria da Polícia Militar. Quem vai dar os detalhes pra gente, eu começo falando aqui com o Bruno Gamba, delegado da Polícia Federal. Bom dia pro senhor. Conta pra gente como que foi o desdobramento dessa operação realizada nessa fazenda, de Anicuns, a cerca de 80 quilômetros aqui de Goiânia, relacionado ao tráfico internacional de drogas. Bom dia, mais uma. Bom dia, bom dia a todos. É uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, mostrando uma integração entre as forças de segurança, combatendo a entrada de droga no Estado e a distribuição a partir do Estado de Goiás. A Polícia Federal, através das investigações, visando coibir o tráfico de drogas através do modal aéreo, utilizando principalmente agora de helicópteros, identificou uma fazenda no município de Anicuns que estava servindo como entreposto da droga aqui no Estado. Solicitamos, assim, o apoio da Polícia Militar para identificar que fazenda era essa, os proprietários, os veículos que utilizam aquela fazenda, e, assim, identificar a droga lá no local. Na sexta-feira, conseguimos, aí, com o apoio da Polícia Militar, prender o traficante, um dos integrantes da organização criminosa, os helicópteros utilizados no tráfico e essa grande quantidade de droga. Qual a origem dessa droga? Para onde ela era distribuída? Através da investigação, essa droga oriônica do exterior, principalmente do Paraguai, ela está vindo do Paraguai para o Estado de Goiás, e daqui ela está distribuída tanto dentro do Estado quanto para os Estados. Quem é esse preso? Qual a participação dele no grupo? Ele falou. Inicialmente, ele está alegando apenas que foi contratado para a guarda da droga, mas a investigação indica que ela tem uma grande importância dentro do grupo criminoso, e, inclusive, a fazenda tem uma parte de propriedade dele, ele está utilizando ali como uma lavagem de dinheiro também. E ele é piloto, Itabeg? Isso, piloto de helicóptero aí. A situação desses helicópteros, ela está regular? Vocês puxaram ali? Como está a situação? São dois helicópteros com o título vencido, inclusive um deles é dublê, e aí eles estão sendo apreendidos, eles não podem voar. Adulterado, então? São adulterados, que não podem voar, voam com plano de voo omitido e pousam em locais proibidos. Eu vou falar aqui também com o Major Jorge Bravo, da CPI, comandante da CPI. Major, como que foi essa operação, esse trabalho da Polícia Militar, durante esse trabalho lá na fazenda, em Aniposo? Graças a Deus, mais uma operação exitosa. Fruto da integração entre as instituições, Polícia Militar e Polícia Federal. Ao sermos demandados o apoio, através da Polícia Federal, para intervenção numa fazenda, no município de Anicuns, Polícia Militar, a gente organizou ali, planejou toda a operação, que culminou de forma exitosa na apreensão aí, junto com a Polícia Federal, de 400 quilos de cocaína, na apreensão desses dois helicópteros, três armas de fogo. Foram três conduzidas, apenas um autuado em flagrante. E as investigações, com certeza, vão continuar de maneira ímpar, conduzidas aí pela Polícia Federal. E temos certeza que isso aí foi um duro golpe nessa organização criminosa. É uma política de Estado, que vem do nosso governador, do secretário de Segurança Pública, que é de fomentar a integração, porque esse é o caminho mais correto, o caminho mais saudável e mais viável no combate a essas modalidades criminosas. Onde essa droga foi encontrada? Ela estava em um galpão? Estava escondida? De que forma que ela foi encontrada? Uma pequena parte estava no interior da casa da fazenda, provavelmente ia sair dali a qualquer momento num dos helicópteros. E a outra parte, a grande parte, estava escondida a uns 3 quilômetros da sede da fazenda, no ambiente rural, acondicionada ali em malas, em voltas ali de uma lona. E ali foram localizadas uma ação muito exitosa e representa, como eu disse, um duro golpe aí, um golpe aí num prejuízo estimado aí em 30 milhões de reais. Foram três conduzidos para a delegacia, apenas um preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Mas quem eram essas outras duas pessoas? As outras duas pessoas aí, elas estão, vamos dizer assim, a Polícia Federal pode estar falando melhor e elucidando melhor para vocês da imprensa em relação à participação delas e do porquê que foram conduzidas e não autuadas em flagrante. Provavelmente porque naquela oportunidade não conseguiu estabelecer ali um vínculo direto. Deixa eu perguntar então para o delegado, já se sabe quem são essas pessoas? Se eram funcionários ali da fazenda? É, um era funcionário da fazenda, o vaqueiro da fazenda, não conseguimos vincular ele ao crime de tráfico de drogas. E um outro era um mecânico que teria chegado no dia, um mecânico de aeronave. Ele foi contratado no dia para fazer uma manutenção naquela aeronave. Não conseguimos vincular ele exatamente ao tráfico de drogas, mas estão sendo investigados e podem ser que se conseguimos vincular o tráfico será pedido à prisão deles. Agora é um trabalho que continua, trata-se possivelmente de uma grande organização criminosa, pode ter ramificações em outros estados também? Sim, isso aí é apenas um pontapé inicial da investigação, né? E a investigação conjunta aí vai mostrar outros integrantes. Possivelmente nos próximos dias mais pessoas podem vir a ser presas, outros helicópteros podem ser apreendidos, porque esse modal aéreo no estado de Goiás existe, estamos investigando e a investigação continua aí. Muito obrigada pelas informações. O Louros, a gente segue acompanhando esse trabalho realizado pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Militar também. Essa fazenda que fica no município de Anicuns, a cerca de 80 quilômetros aqui de Goiânia, vou fazer o balanço novamente, foram mais de 400 quilos de cocaína apreendidos, avaliados em cerca de 20 milhões de reais, dois helicópteros, três armas de fogo e também dois veículos apreendidos. Um deles já foi liberado. Louros, essa pessoa que foi presa seria então filho do proprietário da fazenda, que contou ali aos policiais que estavam apenas armazenando essa droga a pedido de outras pessoas. Louros, pode fazer a pergunta aí do estúdio. Patrícia, eu queria entender o seguinte, esses helicópteros, eles eram utilizados para trazer essa droga do Paraguai, da Bolívia para cá, ou era responsável por fazer a distribuição depois que a droga chegava aqui na região metropolitana? Louros, quer saber o seguinte, esses helicópteros eram responsáveis em trazer essa droga lá do Paraguai ou em fazer a distribuição depois que chegava aqui em Goiás, ou os dois casos? É, as investigações indicam que eles traziam também a droga do Paraguai, vinham fazendo, não faziam voo direto, né? Pousavam em outros locais antes de chegar em Goiânia, e daqui, chegar no estado de Goiás, Anicunis, e daqui também faziam a distribuição. Utilizavam tanto para trazer a droga do exterior, como fazer a distribuição aqui dentro do estado ou para outros estados. Essas paradas eram, inclusive, necessárias por conta da autonomia do voo, né? Eles precisam parar para abastecer ali? Isso, autonomia do voo e o helicóptero não consegue trazer essa grande quantidade de droga num voo só, numa perna. Então, ele tem que vir parando, utiliza outros lugares como o entreposto, que a gente vai estar apurando agora, e pode ser as novas medidas seguintes aí a identificar e, possivelmente, prender novas pessoas. Tá certo, Luares. Muito obrigado, Patrícia. Parabéns aí nessa integração da Polícia Federal com a Polícia Militar através da CPE. Isso é muito importante, que para a sociedade interessa o bandido preso, o crime investigado e não quem fez a prisão. Parabéns, então, por essa integração. Nós já tivemos vários casos aqui desvedados de quadrilhas que utilizavam Itaberaí, agora utilizando Anicunis e outras cidades da região metropolitana. Parabéns aí às polícias. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela informação.